Fala galera, seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal, aqui é o Reinaldo do canal New Tech do Investimentos Tais Bom, neste vídeo vamos conversar um pouco sobre o mercado, vamos manter vocês atualizados O que tem acontecido nas últimas 24 horas com o mercado cripto E também a gente vai trazer uma matéria bem interessante que saiu agora há pouco no portal Cripto Fácil Binance Smart Chain superará o Ethereum Endify, especialistas opinam É o que a gente vai comentar neste vídeo e muito mais também Já quero te convidar, se você está passando aqui pela primeira vez no nosso canal, vídeo todos os dias Trazendo muita informação para vocês do mercado cripto E também se você quiser comprar Bitcoin ou outras criptomoedas com segurança dentro de uma plataforma P2P Eu recomendo a Bitslato Caso você não tenha o cadastro, o link está na descrição, é muito simples você usar essas plataformas Lá não é obrigatório você fazer verificação KYC, então é bem interessante para você conhecer Também se você quiser negociar Bitcoin e outras criptomoedas em uma das maiores corretoras do mundo Onde tem várias opções para você fazer trading, para você trabalhar com alavancagem também Para você trabalhar com DeFi dentro da plataforma também Eu vou recomendar a nossa parceira oficial aqui, a OKEX Ela é uma das maiores corretoras do mundo Caso você não tenha o cadastro, o link também está na descrição É totalmente gratuito Temos um vídeo mostrando um pouco como você utiliza a plataforma da OKEX E provavelmente amanhã sairá um vídeo um pouco mais técnico Como você faz para comprar criptomoedas lá dentro Como que você faz para negociar lá dentro Então fique acompanhando aqui o nosso canal Que provavelmente amanhã tem novidades aí também para vocês, beleza? Vamos lá! Bom, vim de um pouco mais rápido no dia de hoje Bitcoin agora cotada a 45.121 Uma queda de 4% nas últimas 24 horas Seguido pelo Ethereum também que anda corrigindo um pouco mais 2,03% nas últimas 24 horas A Cardano continua o seu movimento de alta em busca do 1 dólar Há poucos tempos atrás muitas pessoas achavam isso impossível de acontecer Para quem confia no projeto, está acompanhando como está o andamento do projeto Sabe que isso aqui era possível acontecer E é o que está acontecendo no momento Eu acredito que várias pessoas que acompanham o nosso canal aqui Devido aos comentários, eu acompanho que estão rodando o Cardano também Se vocês estão rodando o Cardano, procure uma forma de você fazer stake dela Ou seja, 5% de rendimento anual é pouco Comparado com muitas, é pouco Porém, isso você consegue aumentar a sua quantidade de Cardanos ainda Independente do valor que você tenha Eu acredito que com 20 Cardanos você consegue colocar stake E ganhar um rendimento aproximadamente 5% ao ano Então é bem interessante buscar esse tipo de movimento também XRP subindo, Polkadot, Litecoin, Binance Coin Que é uma das criptomoedas que vamos falar no dia de hoje Por causa de uma matéria aqui bem interessante Que a gente vai trazer do portal Crypto Fácil Está subindo 19% Chegou a bater quase 150 dólares Lembrando, quando eu comentei da BNB Ela estava na região de 40 dólares Eu falei, essa criptomoeda devido ao seu DeFi Ela tende a crescer Porque da mesma forma que acontece dentro da rede do Ethereum As taxas são pagas no Ethereum Se você utiliza a Metamask, entre outras formas Para você fazer os movimentos do DeFi Dentro da Binance Smart Chain as taxas são pagas em BNB E preste atenção em outras criptomoedas também de exchanges Porque o DeFi não está somente dentro da rede da Binance Smart Chain Estão sendo criadas outras redes também E várias criptomoedas de exchange podem disparar também Então isso aqui, é claro Eu não estou dando dica de investimento Mas eu só estou falando Estou dando uma possibilidade de vocês buscar Um pouco mais desse tipo de informação também Umas que estão se destacando É a UOB Ou seja, preste atenção no token da UOB E também o da OKEX Que dá várias possibilidades Que seria o token OKB Beleza? Então preste atenção nesses tokens Porque são de exchanges centralizadas Mas tem potencial muito grande também de valorização Bom, Litecoin subindo Dogecoin começou a recuperar um pouco mais o seu valor Devido também a um Twitter do Elon Musk No dia de hoje novamente E assim vai Avalanche subindo disparado Avalanche está sem freio É uma criptomoeda Quando a gente gravou o vídeo falando pouco Eu acho que não tem um mês A gente falou um pouquinho sobre a Avalanche Ela estava na região de 8 dólares 10 dólares mais ou menos E agora simplesmente 59 dólares Isso se dá pelas atualizações Que ela vem trazendo Então vale a gente prestar atenção Dentro da Avalanche Quem comprou a Avalanche E hoje está com lucro de quase 50% Nas últimas 24 horas É claro que este movimento Devido às suas atualizações Podem continuar Mas vale a gente prestar atenção Eu tenho uma linguagem De compra de criptomoedas Que eu não compro criptomoedas Quando elas estão subindo muito É claro que muitas vezes Eu fico pelo meio do caminho Porque às vezes ela subiu 200% E continua subindo Mas essa é a minha linguagem É isso que eu tento aplicar Para a minha metodologia de investimento Temos outras criptomoedas Caindo um pouco mais Aqui a gente pode destacar também A Wobe Token Que nem eu falei para vocês aqui no vídeo 22% nas últimas 24 horas E OTA também está se recuperando muito bem E assim vai De uma forma geral O mercado está bem dividido Algumas criptomoedas se recuperando Outras com uma queda bem grande também Agora no momento A gente tem um market cap De 1 trilhão 351 milhões de dólares E um volume nas últimas 24 horas De 221 milhões A dominância do Bitcoin agora Está em 61,4% também Bom, que nem eu falei para vocês A gente vai conversar um pouco Sobre a Binance Smart Chain Que é uma rede que eu abracei Desde lá do começo Que é uma rede que eu abracei Também há algum tempo Tanto que tem criptomoedas Que eu estou com lucro fantástico Em cima dela Uma delas seria a Cake Quem está acompanhando o nosso canal Sabe o que eu falei já Bastante tempo atrás Sobre a Cake Quando eu comprei a primeira vez Ela estava a 49 centavos de dólar E hoje simplesmente Ela chegou a bater Acima de 8 dólares Eu não consegui fazer a venda Aqui acima de 8 dólares 8,13 Ela chegou a bater De madrugada Então você pode ver 8,7 Mais ou menos 6,22 da manhã E depois ela teve Uma forte correção também Até os 5,32 E agora ela está Meio que lateralizada Eu não consegui vender Nessa região Se eu tivesse Que nem eu comentei Lá no grupo Se eu tivesse acordado Neste momento Eu teria feito a venda Porque Querendo ou não Quem comprou em 49 centavos E 8 dólares É uma coisa muito Assustadora Uma valorização muito grande Então poderia ter feito Essa venda Ou talvez não Porque eu acredito No potencial Dessa criptomoeda Que está dentro Da Binance Smart Chain Você consegue ver Até aqui O endereço do contrato Dessa criptomoeda Dentro da Binance Smart Chain Então A rede da Binance Smart Chain Vem chamando a atenção Principalmente Por projetos muito bons Equivalente a projetos Da rede do Ethereum E taxas Extremamente baixas Então Isso vem chamando a atenção De muitos investidores Do meio do DeFi Aproveitando este gancho É uma matéria Que a gente vai falar Um pouco no vídeo de hoje Binance Smart Chain Superará o Ethereum Endify Especialistas opinam Eu quero ler Essa matéria toda Com você aqui Para a gente conversar Um pouco sobre isso Para quem não sabe O DeFi Ele abre várias possibilidades São finanças descentralizadas Então você pode pegar Empréstimos descentralizados Vamos pôr De vez que você precisar Ir lá no banco Para pegar um empréstimo E deixar algo como garantia Caso você não pague Você vai perder Aquele seu algo de garantia Aqui no DeFi Você pode fazer isso Através de contratos inteligentes Isso é interessante Porque dentro da blockchain Não tem diferença de cor De raça De nacionalidade Ou seja Eu posso estar pegando E emprestado Muitas vezes o dinheiro De uma pessoa Que está do outro lado do mundo Então é bem interessante Dentro dos contratos inteligentes Porque ele dá Essas possibilidades Então Vamos ler essa matéria E eu quero conversar um pouco Com vocês ainda Na última terça-feira A Binance Smart Chain Conseguiu um grande feito Pela primeira vez A rede blockchain Da Binance Superou o Ethereum Em um número De transações diárias A Binance Smart Chain 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 Foi um recorde histórico Ocorrido na própria rede Recentemente A Binance Coin Ou o token BNB Também quebrou Sua máxima histórica A criptomoeda A Binance Smart Chain A Binance Smart Chain primeira vez. Como a BNB é o token utilizado pela Binance Smart Chain, sua valorização reflete a alta demanda pela rede. O CEO da Binance, CZ, comemorou o feito pelo Twitter. Ele destacou principalmente as baixas taxas da BSC em relação à rede do Ethereum. De fato, as baixas taxas da Binance Smart Chain têm chamado a atenção da comunidade. O preço médio por transações foi de irrisórios 4 centavos de dólar ou 22 centavos na cotação atual de reais. Já no Ethereum, o valor médio pode chegar de 5,36 dólares ou 28 reais, quase 100 vezes maior. O Ethereum pode virar rede de elite. Isso eu acredito também. É claro que o Ethereum vai conseguir resolver os seus problemas, que no caso é a escalabilidade com a sua atualização. A gente está comparando agora o Ethereum 1.0. O Ethereum 2.0 está chegando aí e provavelmente vai resolver esses problemas todos. Com mais transações e taxas menores, será que a Binance Smart Chain está em posição de desafiar o Ethereum? Especialmente no âmbito de finanças descentralizadas, o DeFi, o alto custo de transações pode ser inviável para projetos e investidores de menor porte. É o que afirma o Elton Silva, que é o parceiro do portal Cripto Fácil. Então, ele que está dando essa opinião. O que percebemos foi que a Binance Smart Chain teve uma alta demanda nas transações, mas as taxas continuaram muito baixas. Para um novo investidor, tem que gastar 50 reais em uma transação para comprar 200 ou 300 por mês. é um desestimulante muito grande. Por isso, acredito que a Binance Smart Chain vai ganhar cada vez mais mercado, disse ele. Para ele, a Binance Smart Chain pode captar pelo menos um terço do mercado dos DeFi. E o Ethereum pode correr o risco de tornar-se uma rede destinada a grandes investidores, uma pequena elite. Também acredito, compartilho da mesma linha de pensamento dele aqui. Então, vejo que a Ethereum vai morrer e ser trocada totalmente pela BNB. Mas acho que a BNB tem potencial para pegar 20 ou 30% do mercado DeFi no médio e longo prazo. Caso as taxas não sejam reduzidas, ela vai se tornar uma rede para grandes investidores, que busca uma rede mais segura, estável, porém que cobre mais caro. E o pequeno investidor vai preferir a Binance Smart Chain e aproveitar a rede com mais descentralização e taxas mais baixas, alertou o especialista. Muita coisa eu concordo com, no caso, o Elton Silva aqui. A rede do Ethereum, eu mesmo perdi várias possibilidades, porque eu não tenho condições de pagar uma taxa. Aqui o chute foi muito embaixo, em média 5 dólares. Para quem utiliza a rede do Ethereum sabe que as taxas estão muito mais caras no momento. Então, as taxas de transações, no caso, às vezes você precisa conectar com o contrato. Então, primeiro você paga uma taxa, depois você tem que pagar outra taxa, uma média de 25 dólares, para você fazer algo, interagir com o contrato dentro da rede do Ethereum. Dentro da Binance Smart Chain, a primeira vez que você vai interagir é em torno de 1 dólar e 15 centavos. E a outra são questões de centavos mesmo, então 22 centavos de dólar. Então, realmente as taxas são muito baixas dentro da blockchain da Binance Smart Chain. Para você fazer transações, ainda é mais baixo ainda. Então, as transações estão dando em média mais ou menos 5 dólares dentro da rede do Ethereum. E dentro da rede da Binance Smart Chain, aí dá cerca de 5 centavos de dólar, 7 centavos de dólar. Então, é bem atraente esta rede, principalmente para pequenos investidores, assim como eu também, que faço poucas transações diariamente. Então, a rede da Binance Smart Chain chegou forte, tem projetos muito bons dentro da rede. É claro, temos que ficar esperto com o Scan, porque Scan tem para todas as redes, não só na rede da Tron, eu cheguei no começo a falar um pouco sobre a rede da Tron, só que foi identificado muito o Scan dentro da rede e eu meio que abandonei. Para quem sabe usar a rede da Tron, tem muitos projetos bons lá dentro ainda. Mas, muitas vezes você procurando rentabilidade alta, você pode cair dentro de um Scan muito grande. Eu abracei muito forte a rede da Binance Smart Chain, tem outras blockchains também surgindo. Enquanto o Ethereum não consegue resolver este problema, outras redes tendem a crescer bastante. Então, vale a atenção em cima da rede da Binance Smart Chain, beleza? Lá no canal EAD Cripto já tem vídeos mostrando como que você pode conectar dentro da sua MetaMask e também como que você pode utilizar a rede da Binance Smart Chain, beleza? O link está na descrição, é o último link lá da descrição, o canal EAD Cripto, para você se conhecer também, lá vai sair bastante conteúdo focado em educação do lado de criptomoedas, beleza? Então, era isso que eu queria trazer. Eu acredito sim que no momento a rede da Ethereum é a rede de elite, ou seja, se você vai negociar menos de mil dólares, na minha opinião, não compensa. Muitas vezes você interagir com o contrato ou escolher coisas certas, que você vai deixar lá por um bom tempo. Para você fazer uma integração e daqui a uma semana, um mês, você sair não compensa mesmo, beleza? Então, essa é a minha opinião. Deixa aqui nos comentários se você já está utilizando a rede da Binance Smart Chain ou se você utiliza a rede do Ethereum também. Como que está? Está muito pesada a rede do Ethereum no momento? Deixa aqui nos comentários para outras pessoas também verem o feedback desta matéria, beleza? Então, é isso que eu queria trazer. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like, ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos, sempre quando produzirmos conteúdos novos aqui no nosso canal, beleza? Então, é isso. Até a próxima. Fui!